Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Débora Rodrigues aqui do canal Horta, Pomara e Vaso. Então, é primavera, estação das flores. Olha como é que tá bonito aqui meu jardim, minhas exórias, todas floridas. E se você tá com dificuldade aí na sua casa, se a sua plantinha não tá florindo, nem na primavera, em estação nenhuma, então fica ligadinho nesse vídeo que hoje eu vou ensinar a vocês um adubo líquido muito barato, que vocês não vão gastar em nenhum real e é um adubo muito bom que vai dar uma explosão de flores e é muito fácil de fazer. Eu tô falando, gente, da beterraba. A beterraba que tem muita vitamina, muitos minerais e ela ajuda bastante as nossas plantinhas a florir. Então, vamos lá que hoje eu vou ensinar a vocês como fazer esse adubo líquido caseiro, muito fácil e muito barato. Então, vem comigo pra mais um vídeo aqui no canal. Então, meus amores, como é que vocês vão preparar esse adubo líquido? Vocês vão precisar de 2 litros de água, de um liquidificador e da nossa queridíssima beterraba. Tenho certeza que muita gente aí tá me perguntando, mas, Débora, por que a beterraba tem esse poder de fazer as nossas plantinhas florir com tanta facilidade? Gente, a beterraba é rica em nutrientes. Ela tem potássio, ela tem fósforo, ela tem vitaminas B1, B2 e entre outras coisas. Então, vamos lá. Eu vou cortar essa beterraba. Vou cortar ela em pedacinhos. Vou colocar com casca e tudo, tá, gente? Não precisa descascar. Eu vou batê-la com 1 litro de água e depois eu vou dissolver em mais 1 litro, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então tá aqui prontinho o nosso adubo de beterraba. Agora eu vou colocar ele em mais 1 litro de água. Vou colocar um funil aqui pra ajudar. Não precisa coar, não, tá, gente? Tô botando direto. Não tem problema, não. Prontinho. Então tá aí, ó, o nosso adubo prontinho pra ser colocado nas plantas. Agora eu vou colocar esse adubo nas minhas rosas do deserto. Essa minha rosa do deserto aqui, ela tava bem feinha. Já não tava mais dando tanta flor. E eu comecei a utilizar esse adubo. E olha só como é que ela tá bonita. Já tem outros botões aqui, ó. E já vai sair florzinhas. Então, gente, é só colocar aqui no vaso aí da sua plantinha. E pronto. Vocês podem estar utilizando esse adubo em 15 em 15 dias, tá bom? Que aí vai ajudar a sua plantinha a florir. Gente, esse adubo, ele serve pra qualquer tipo de planta que dá flor. Azaleia, rosa do deserto, liro da paz. Qualquer planta que dá flor, você pode estar utilizando esse adubo líquido maravilhoso, barato. E que vai dar aí uma explosão de flores nas suas plantinhas. E uma outra coisa boa desse adubo de beterraba, que você pode usar aí nas suas hortinhas, no seu pé de tomate. Se você tá com o pé de tomate aí, não tá dando tomate, que tá feio. Sua hortinha aí não tá legal. Você pode estar utilizando esse adubo de beterraba. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já esmaga aí nesse like. Compartilha esse vídeo. E claro, pessoal, não esqueça de se inscrever. Se você não tá inscrito, se inscreva aqui no meu canal. E ative aí o sininho das notificações. Pra você não perder nenhuma receita, nenhuma dica, nenhuma sugestão. Como essa aqui, que eu dei hoje aqui no canal. Desse adubo de beterraba. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E muito mais ainda as suas plantinhas. Então é isso. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.